Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Otávio BCZ, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no portal da Games Academy E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como segurar o Bombsite B aqui da Overpass Se você perdeu o Tips & Tricks passado, a gente conversou como segurar o Bombsite A da Overpass Vou deixar os links aqui na descrição e aqui numa marca d'água do vídeo E nesse aqui você vai aprender a como segurar em linhas gerais o Bombsite B da Overpass Então bora pro vídeo! A primeira coisa que a gente vai conversar é sobre questão de setup Se a gente vai estar dando mais foco no nosso setup de CT para a região do meio, fundo e parquinho Que é essa região aqui que está circulada Ou se a gente está dando mais foco para a região da ligação e do MF, água, dependendo de como você quiser chamar Geralmente nós jogamos com dois jogadores em cada Bombsite E um jogador sendo coringa Então se você quiser dar mais foco para o meio, o jogador do meio vem aqui junto com esses dois da A Se você quiser dar mais foco para B, esse jogador vem mais para B A partir daí a gente pode concentrar os nossos setups É a mesma coisa que você fazer, por exemplo, na Inferno Se você está jogando avançado no tapete, você está jogando mais recuado na banana Então se você está jogando mais avançado no Bombsite A, você está jogando recuado no Bombsite B Se você está jogando avançado na ligação, aqui na água, por exemplo, se você está jogando aqui num setup mais avançado aqui Você está jogando mais recuado no Bombsite A Para que isso? Para você mitigar, você avançar nas duas pontas não é interessante para o seu time Então vamos tentar estender aqui alguns dos setups Bom, o primeiro setup, então, sempre concentrando no Bombsite B a partir de agora É o setup aqui que a gente chama de MF, ou água avançada O que esse setup vai dizer para a gente? A gente vai ter um smoke aqui E o jeito que esse pessoal vai estar avançando Vai ser com duas pessoas aqui pela região do cimento Uma terceira vai vir e dominar a ligação Então, na verdade, esse coringa pode ou tentar segurar sapão sozinho E aí uma pessoa dá a fazer esse setup Ou o coringa pode vir aqui, por exemplo, descer a ligação E tentar só segurar os terres nessa região Vamos para o jogo tentar entender como funcionaria esse setup Bom, para esse setup que a gente chama do esgoto, MF, água avançado Você vai ter que dar foco para aquela smoke que é essencial Eu vou ensinar você de um jeito de você fazer ela muito fácil Você saindo, então, da base CT Você está saindo da base CT, você vai cair aqui Você vai vir reto Quando você vier reto por aqui Você vai chegar nesse encontro Você vai conseguir ver ali dois postes E aqui tem um muro no meio O que você vai fazer? Você vai botar sua mira no meio do muro Mais ou menos E você vai começar a sair disso Quando você sair, você vai pular e jogar a sua smoke Ela vai fazer uma smoke aqui dentro desse túnel Qual que é a vantagem desse smoke? Você vai conseguir abrir E você vai ter o picker's advantage Os terres vão estar saindo da smoke E você vai estar aqui concentrado já em pegar eles Outras pessoas gostam de fazer algumas variações A primeira variação que a galera gosta de fazer É vir aqui direto, sem parar, para fazer smoke Quando você chegar aqui, você vem Mira na região do B E taca uma molotov tabelada O problema dessa molotov é que às vezes ela demora um pouco para explodir Dependendo do jeito que você taca Por exemplo, se você tacar ela um pouquinho mais torta Você pode errar ela Ou até mesmo ela pode dar umas batidas a mais aqui E não ficar explodindo tão rápido Então você tem que tomar um pouco de cuidado Nesse setup você vai ter mais um amigo com você Para quê? Para você conseguir trocar a kill Então vocês dois vão abrir para essa região E vocês vão segurar essa região Adicionalmente O Coringa CT Ele pode fazer duas funções Ou ele pode vir aqui Olhar sapão Então a região dele seria Vim aqui e garantir o sapão para o seu time Ou ele pode Fazer Uma flash para ajudar vocês Então Tem essa flash aqui que ela é bem legal Para quando vocês forem abrir a região da água Essa flash aqui Não cega vocês Ela vai Cair de lado para vocês Ela vai cegar o pessoal que está saindo Ou até um pessoal da A Pode vir garantir a ligação Para vocês não tomarem da porta Então Uma pessoa da A por exemplo Vai vir aqui Vai fazer essa smoke Essa flash E tentar atrasar o pessoal aqui da ligação Para vocês não terem que se preocupar com essa portinha E sim só aqui com o MF Você fazendo esse domínio A grande vantagem é que você vai fazer o pessoal recuar Aqui Os terres recuarem E você vai ter uma grande posição de mapa Porque aqui É a ligação justamente Entre o Bombo Site A E o Bombo Site B Rapidamente Um outro tipo de avanço Que poderia ser utilizado aqui Seria para a região do sapão Na verdade não é um rush Mas sim um avanço Para você tentar pegar informação Então você pode usar essa flash Que o cara aqui da região do janelão vai fazer E dois CTs podem abrirem para essa flash Ou simplesmente um CT de AWP Pode abrir enquanto o outro cuida Aqui da região do cimento Vamos ver então no jogo Como é que funcionaria esse setup Assim então como aquele pixel da flash Que a gente acabou de mostrar aqui De você vir aqui no canto E mirar na pontinha do arbusto E fazer uma flash aqui Para a região do água Se você vier aqui para esse cantinho E você mirar aqui na região desse muro aqui Você vai fazer uma pop flash para a região do sapão Então no caso aqui Se eu fizer essa flash aqui Ela é uma pop flash Aqui para essa região do sapão Você pode aproveitar essa flash Para um amigo seu de AWP Por exemplo Vim e abrir com ela nas costas dele E dele tentar pegar alguma eliminação Ou pelo menos dois M4s Abrindo aqui Passando Para tentar pegar alguma coisa Logo de começo de round Ela é um pouco arriscada Mas é um setup que dá para fazer Então se tiver um cara só Para pegar a informação Dois caras para tentar pegar uma kill Ou uma AWP também Para pegar uma kill Junto com essa flash Adicionalmente Você pode fazer também Essa smoke Que é muito legal Mas aí não seria para você fazer a flash Seria um outro jeito de você pegar a informação Seria você pegar a informação pelo barulho Então você pode vir aqui com o seu boneco E travar nessa região aqui Você mira na ponta Dessa chaminé Um pouquinho mais para cima E você taca a sua smoke Ela deve tabelar aqui E cair aqui na região do sapão também Ela é um outro jeito de você fazê-la E aí você pode dar uma varada E tentar ouvir se tem algum TR aqui Se ele está aqui Você já sabe que por exemplo Quantos podem estar E como é que pode estar o setup De repente se dois TRs fazem barulho Você sabe que é alguma coisa mais focada para B Se é um só Você sabe que já pode ser alguma coisa mais focada Para A e ter um costinha Então tudo com isso Informação sonora Você vai conseguir ouvir bastante Bom, beleza BCZ Se a gente não tiver avançado na região da água MF, esgoto Ou aqui na região do sapão Por onde que a gente vai jogar? Bom, aí a gente vai ter que começar a aplicar uma função chamada de Crossfire Setups Ou pezinhos também Que são interessantes Então a primeira coisa que a gente vai abordar agora Vai ser esses Crossfire Setups O que são esses Crossfire Setups? São locais que você e seu amigo podem estar Posicionados Que vocês vão jogar um pelo outro Se ajudando Então a primeira região Que é uma posição bem recuada É a região do sem saída Que é onde está o BotDogue agora Então mira aí BotDogue Bota aí para mirar Olha lá Vamos ver aqui o BotDogue Vamos mirar BotDogue vai ficar aqui Cravada nessa região E eu vou ficar aqui na região chamada do com saída Ali é o sansaída Que é o com saída O pessoal geralmente chama assim E aí você vai ficar mirando o que? Na saída do cimento E aqui o BotDogue vai ficar mirando na saída do sapão Essa posição é uma posição que vocês conseguem um meio que ajudar o outro E esperar o backup É para você jogar recuado Bem recuado mesmo Uma outra posição que é bem famosa É aqui quando o CT está no barril E o outro está aqui na região da água Então areia né Água barra areia Então aqui você vai ficar mirado na região do cimento E o BotDogue ficaria mirado mais aqui na região do sapão Daí o BotDogue consegue se esconder e tal Não sei o que E eu consigo ajudar ele E ele também consegue abrir e me ajudar E aí aqui a gente fica mais que revezando o smoke Aqui para a região do cimento E revezando o smoke para a região do sapão É uma maneira mais de jogar cruzado um com o outro Outro jeito ainda é Se o BotDogue fizer essa smoke por exemplo Que ele fez agora aqui para o sapão E o BotDogue passa aqui Ele vai ficar por exemplo aqui ó Grudadinho mirado aqui Nessa região do sapão da esquerda E eu o BCZ vou ficar mirando cimento daqui Estou aqui mirando cimento e tal E tenho até um terceiro amigo meu ali pela janela e tal Como é que funciona? Se o BotDogue morrer Eu abro e troco a kill Se eu morrer o BotDogue consegue também pegar os outros TRs entrando ali desprevenidos ali De costas para ele né Porque os TRs não estão preocupados aqui com a região do sem saída Do B1 cima A região da ponte Então o BotDogue está em uma posição muito boa para pegar o pessoal de costas Então vai ser um setup bem divertido aí Bem legal de fazer Fora isso agora vamos conversar um pouco sobre os pezinhos O primeiro pezinho interessante fazer é onde o BotDogue está agora Então o seu amigo vai para lá Ele vai agachar Você vai subir Ele vai ficar de pé E você vai ficar aqui cuidando da região do MF Você não vai estar jogando avançado Mas você vai estar conseguindo cuidar dessa região Você tem que tomar cuidado atualmente Porque muitos TRs tem chegado dando pré-fire Então os TRs chegam aqui Na loucura mesmo assim Dando pré-fire E conseguem algumas eliminações Mesmo assim esse pezinho Ele ainda é muito útil para segurar essa região E essa região aqui E aqui você consegue também smocar Você consegue por exemplo tipo Está entrando mão no site A O que você faz? Você smoca para o seu amigo ter a região ali avançada Você vem e rotaciona por exemplo Então é uma posição também privilegiada de pegar muita informação Vale dizer que o TR O CT que está dando embaixo Que no caso seria o BotDogue agora Está dando pé Ele tem que ficar preocupado aqui com a região do Sapão Então ele fica cravado aqui no Sapão Enquanto você fica no Totem Mirando ali a região do MF Outro pezinho também legal de se fazer É aqui no BombSite Então você vai ter aqui na ponta do BombSite O BotDogue está aqui Ele vai agachar Você vai vir aqui Você vai pegar aqui Ele vai ficar de pé Fique pé do BotDogue E aí aqui você consegue ver o backup da liga E pegar o pessoal desprevenido Além de pular e conseguir pegar alguma informação Outra coisa que dá para você fazer também Que não foi o que eu fiz agora É por exemplo Você está aqui no pezinho do BotDogue E no final quando você sai do pezinho do BotDogue Você dá um pulo assim Esse pulo você vai pegar muita informação Normalmente os TRs alinham as Smokes aqui dessa região Então por exemplo Se você tiver um TR alinhando essa Smoke aqui Ou essa própria Molotov aqui Que são as Molotovs e as Smokes que os TRs gostam de fazer Você já sabe que fazendo desse pulo dessa região aqui Você já consegue pegar bastante informação E às vezes você nem precisa do pulo com o seu amigo em cima Mas você consegue fazer o pulo sozinho E já pegar bastante informação para o seu time Além disso Outro pulo que dá para você fazer É dessa própria região aqui Que a gente conversou sobre o pé Se você fizer um pulo bacana aqui Você consegue pegar bastante info Em relação a como que está sendo jogado aqui A região da água pelos TRs Pela região do MF Se eles estão avançados, recuados Como é que está funcionando E por último Temos também o pé triplo Que é dessa região aqui Que eu vou mostrar somente sem fazer o pé triplo Que é aqui Que você consegue pegar essa região do MF Desse pixel aqui Um pouco diferenciado Que também funciona legalzinho Mas tem que trabalhar bastante Bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou, clica em gostei Deixe seu comentário aqui embaixo Meu nome é Otávio Eu não sei que nem o MCZ Se você não me conhece Acesse minha página no Facebook Com os links aqui embaixo Acesse também a página da Games Academy A gente faz diversas aulas Ensinando para vocês em linhas gerais Algumas informações sobre os bons sites E sobre como fazer entradas Como trabalhar em equipe Então acesse Aulas.gamesacademy.com.br Esse foi o vídeo Fiquem bem Até mais e tchau Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem